Rapaziada, só lembrando antes de começar aqui, arma, eu tava mandando mensagem aqui pra umas coisas, resolveram o trabalho, mas antes de começar toda essa parada, que nem a gente anda brincando, falando, né? Ah, vão dar tiros aqui, arma não é brincadeira, a gente tá aqui normalmente controlado, tudo mais, alô Twitch, e também pra galera que tá assistindo, tem o esporte de dar tiro, de aceitar alvo, tudo mais. Lembrando que a gente tá aqui se divertindo, mas é uma brincadeira séria, seríssima, qualquer tiro errado pode resultar em morte, então vamos se divertir, com segurança, e vambora, continuar assistindo o batom que tá uma loucura. Vem cá, Britinho, ó, e alô Twitch, estamos no Texas, então aonde você mirar, vai, certo? Já viu? Pega ela aqui só pra você se familiarizar com ela, pega ela aí, vê com a mira, isso, tá show, tá confortável, Vou botar um pra você, um, show, uma, quando você faz, ó, você vai botar, essa parte eu não te ensinei, ó, vamos travar a arma, travou, aí já corre, vai botar o pente, botou o pente, aí você, mas não tem problema, a gente só tá perdendo ainda, tá bom, aí você vai destravar a arma, aí daqui tem que pagar, entendeu? Um só, ok? Vai lá, aí? Na calma, cuidado com o dedo no gatilho. Ô, ele não tá escutando, você tá falando na esquerda. Tá baixinho, muito baixo, mas tá bom ver, eu tô com o aparelho, eu tô com o aparelho. Ele tá escutando, 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 vai. Fica ali, Júlio, melhor. Fica aí, Júlio. Próximo? Pode vir? Vai, tudo na calma, não precisa correr, vai, pode ir, vai. Show. Já tá, né? Aham. Show. Tá pronto pra atirar agora? Tá. Vai lá. Abicô indo pra trás do bagulho, olha. Peraí. Vai lá. Posso vir? Tem que apertar, né? Vai, tem que puxar o gatilho. Viu? Isso aqui é força. Isso aqui é força. Isso aqui é força do caralho. Show? Olha a mira como tá. Foi um empom. Caralho, porra. Eu sou um empom. Show. Tá bom então, peraí? É isso. Só que o meu olho tá... Tá... Não, mano, eu vou trocar, velho. Não, mano. Tem que respirar. É assim mesmo, é que você tá nervoso. Não pode tirar, não. É que você tá nervoso. Não tira o óculos, não. Fica com o óculos. Bota o óculos. Ó. Tem que botar o óculos aqui. Tem que botar. Tem, tem. Então eu tô ajetando. Então vem cá no bateco. Tá bom. Surdo é tirador, né? Caralho. Agora tem dois aqui. Tem dois. Tem de ouvido, tem de mira. É. É. Vai lá. Ei, sem celular você tá aí dando tiro. Tchau. Pode vir? Pode terminar, você fica no chat. Pode. Pode vir? Pode. Essa é a carreira do aqui. Aham. Tá chitado. Ó. Foi para, né? Isso. Pode colocar um, né? Ó, ó. Vai no meio. Vai no meio. Vai no meio. Tá, fechou. Devagar, dá pra puxar com força. Sem caber pressa aqui, Léo. Aí, é só ir, não vai? De novo, mais um. Tem dois. Caralho. Sai, piqueiro. Filha da puta. Moleque é bom. Caralho, a cara do Gil. Gil tá querendo aqui. Não, eu tô só filmando. Ó. Olha o, piqueiro. Vem. Você tá ali, irmão. Você tá aqui. Não, acabou. Caralho, demais. Opa. Bota, agora no marketing. Quantos tiros que vai ser cada um de glock? Tem bastante aqui. Eu trouxe bastante. É porque eu tenho que ensinar um a um, né? Eu quero deixar o cabrito agora dar três. Aí vem o Marco, ensina o Marco. Depois você. Aí a gente bota a glock ali. Aí, enquanto um vai ali atirando o glock, o outro fica... Não, faz tudo aqui, pô. Quer fazer tudo? Tá na live. Tem atendimento, fio. Oxi. Só que tem que agilizar, né? É. Agiliza. Já bota quatro, cinco aí. Ele deu o tiro e vai pro próximo. Boa. Já tá... Já foi três, né? Oito, o Marco é meu total. Ô, Cabrita acertou os três, tira um do lado do outro. Filha da puta. Piato, que paga o dinheiro. Ei, tô contratando segurança. Mas agora eu quero ver você... Vai. Botar aqui, ó. Não, aí eu vou atirando. Ai, meu pé. Ele não quer ver porra nenhuma. Vai. Vai. Tem um monte aí, vai. Faz o giro, faz o giro. É segredo. Faz o giro aqui, ó. Igual aquele jogo. Pum. Quanto? Ó. Quanto é barato? Um monte. Tem dez. Um monte. É segredo. Quando ela travar aberta, você sabe que acabou. Uhum. Nem foda, ele cresceu pelo meu câncer. Caralho! Agora eu pedi o barbido. Não. Tá bom, caralho. Eu tô segurando. É por isso. É por isso que tá mais troca do giro, né? Relaxa. Eu tô segurando. Tu e eu? Relaxa. Puxa o gatilho devagarzinho, até atirar. Apertou a linha. Tá travando, gente. Tá travando? Depois o KBPS tá. Dois mil. Fica mais pra cá. Não tem mais não, cabrito. Acabou. Acabou? Acabou, acabou. Caralho, tirador. Agora vem tu mal. É porque cansou meu braço, velho. É o quê? Cantou muito meu braço. Bota o óculos. Não importa. Tem que deixar. Foda-se. Tem que ficar com óculos. Não pode tirar. Bota mais pra fora um pouquinho. Ela vai tirar. É porque eu tô ficando muito mais técnico, espalhando. Puxa o gatilho, ó. De bagazinho. De bagazinho. De bagazinho. É tão cagado. De bagazinho. Então vai lá. Vou deixar umazinha pra tu. Que tu é o homem. Você já vira o Sniper argentino? Cadê? Usa o da direita lá. Eu vi a mira certinho. Era pra você ter falado que o Marco... Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Tá na live, pô. A primeira é eu, né? Show de bola. Vai lá. Ixi, já tá tudo... Ixi. Atira no do lado, Marco. Verde? No verde. Eu pensei que eu tinha botado. Era só um. Eu pensei que eu tinha botado. Eu pensei que eu tinha botado. Como que caiu, pôrra? Voltou, senhor. Quatro mil e quinhentos. Não caiu, não. Quatro mil e quinhentos caiu, não, pô. Não caiu, não. Não caiu, não. Quatro mil e oitocentos. Ô, aqueles dois tirinhos que o cabrito cagou ali e fez... Fez com que ele ficasse pra trás. Porque os cinco primeiros, o cabrito amassou. Eu sou o Marco Tchernogonho. Marco Tchernogonho. Sério? Exato. Amassou o primeiro que a... Eu tava impressionando. E... Ele se... Como é que fala? Ele se... Cão... Eu sou... Eu tô repando no... Eu tô curtindo, pôrra, cara. Eu não tinha nada. Pronto? Lembra tudo, né? Vai pegar o pente. Tá, deu. Você vai segurando aí. Segura um pouquinho. Tem duas. O que que tá dando? Depois você vai e pega esse aqui que tem oito, tá? Então usa esse... Aí botou. Pica. Ó, botou o pente. Dá aquele tapinho. Soltou aqui. Tá pronto pra ir. Show? Vai lá. Isso aí. Cuidado com o dedo no gatilho e já era. Show de bola. Sobe mais a mão aqui, ó. Sobe, sobe mais. Isso. Show. Qual que é o meu aqui? Isso que tu escolher. Azul ou laranja de cima. Não vai embaixo, não. Vai no azul do meio. Se for repetir, repete. Pegou no meio também, hein? É uma historinha, né? Ó, vai alogar a bereta no cabelo. Mostra o fuzil aqui. Ó, a bereta é a mesma coisa. Ele já sabe. Deixa tudo. Bota a cá logo dele. É, traz uma cá. Vai botar a cá aí ou aqui? Vou tirar o casaco. Vai fender. Tá com calor? Vai fender. Tá calor? Ó, aqui tem cheiro de pólvora. Pólvora, né? Viado. Aí, tropa. Olha, mostra aí a placa. Mostra aí. Ó, tá vendo? Não vai travar, não? Aí, tropa. Tá vendo? A primeira só é o cabelo. E a direita, no verde, é o marco. E o embaixo, onde que eu tô, é o som. O que foi, velho? A pinadeira. Achei. Caralho. É a primeira vez que eu atirei. É a primeira vez. Mas eu ganhei. Como assim? O cara falou aí. Não. É a primeira. Paguei o logo do caralho, velho. Vai, John. Vai na cá. Olha aqui as filhas. Vai com a Brito aqui. Vai com a Brito, na cá. Pra cá. A cá 47? Calma. Tira as coisas dele. Vai lá. Deixa eu entender primeiro. Vai lá. Paga no final, Robico. Já paguei. E o meu? O seu o quê? Tem que te pagar, não. Eu paguei. Eu paguei. Olha aí, o cabrinho tá ali. Tô tentando achar que tem um sweet spot, tá vendo? Beleza? Tá, pra cá vai travado. Isso aí. Onde que eu posso te curar bem? Aqui na madeira e aqui. Vê se tá online. Aqui. Aqui. Botou quanto? Aqui eu posso bater sim? Primeiro eu vou ensinar pra ele. Isso. É isso aí, mano. Entendeu? Tá. Vai no gatilho. Destrava primeiro. Não, não. Destrava primeiro. Segura o gatilho. Ei, Júlio. A perna dele vai... Pera aí. Calma aí. Não, não tem nada. Vai. Não gatilho. Dá a pistola da... Mata recuai. Trava. Sinta o gatilho aqui primeiro. Aqui? Pode então. É, como se fosse atirar. Tá indo muito forte. Tá, eu vou... Bota um amparo. Não, não. Vai aqui de novo. Vai. Tá indo muito forte. Travado? Não, tá destravado pra você sentir o gatilho. Você tá indo muito forte. Vai pra gato. Aqui, ó. Olha pra mim aqui. Olha pra mim aqui, ó. Sério? É. Olha. Isso. Entendeu? Certo. Bota aí, sapato. Eu vou botar cinco. Você vai botar cinco. Carregador. É o carregador. Tá. Olha, nunca... Aí trava primeiro, né? Ei, é um em um. Um em um ou você segura a família? Não, não. É só tentar ela. Pode. Pode deixar. Caralho, silenciador é pica, tá? Aí deu prazo, velho. Eu dei um beijinho numa bala. Bora, vai patear. Dá pra lá. Essa mina tá atirando baixo direito. Deixa eu ir assim, deixa eu ir assim, Rabi. Desculpa. Caralho, Rabi, com a zica, tá? Não vou mentir, não. Rabi, com a zica, tá? Essa aqui tá atirando baixo direito. Então mira um pouquinho em cima. Pode? Pode. Estrava. Um pouquinho pra esquerda. Ó, você quer acertar aqui? Mira aqui assim. Destrava. Aqui. Só vai no batirar agora pra atirar. Peraí, calma. Pode ir? Tá azul. Júlio. Peraí, peraí. Joga ali, cara. Vai ali. Peraí, mano. Se eu vou mais perto, ela trava. Por isso que eu tô ficando mais pra trás. Entendi, entendi. Tá ligado? Escolhe um e vai. Bota o dedo no batirar. Calma aí, Júlio. Sai da frente. Júlio tá segurando o ombro dele. Júlio. É um só pra iniciante, mano. Você tá me vendo aonde, Camilo? Que eu não perguntei nada. Continua. Vai acertar o cabo, hein? Vai não. Vai não. Vai acertar o cabo, Camilo. Eita! Acima da letra. Tá vendo? Aqui ela começa a travar. Aqui, mano. É, ativa. Ativa no alvo de novo. O verde embaixo. O verde também. Tá. 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 É igual a pistola. Assim é como se tivesse travado. Certo? Você vai botar o pente. Dá a porrada e você vai tentar aqui, ó. Aí ele vai soltar, ó. Bum. Soltou. E ele tá pronto. Aí você tira o safety. Atira. Bota o safety. Entendeu? Ó. É duro. Entendeu? Se você quiser dar cinco tiros. Caralho. Dá cinco tiros. Ó. Pode ser. Eu acertei. Eu entendi a mira, velho. Do começo eu entendi errado. Aí eu esperei pra gravar aqui. Não, pode ir. Pode continuar, Marco. Ó. Mas é pro Marco atirar, pô. O fuzil. Pode botar a mão em qualquer lugar. Não. Agora eu botei. Esse aqui canta muito. Vou botar já aqui assim, ó. Fica atrás, Manu. Pega aí. Deixa eu ver. Isso. Dá um tapa. Quer que já saiba aqui? Não. Como é que é? O que você quer? Ó. Isso aí. Se quiser mexer aqui atrás, mexe. O centro só sai quando você tiver pronto. Ó o dedo no gatilho. Seu dedo tá no gatilho, Fihanna. É. Vai destravar. Isso. Vai botar o carregador. Aí destrava. Isso. É só tu, tu. Pode botar a bochecha encosta aqui. Pode encostar. Isso. Acosta a bochecha. Pode encostar. Não. Ela não é automática não. Você. Pode encostar. Pode encostar. Pode encostar. Pode encostar. Tá aqui. Você esmarca. Pode encostar. Pode encostar. Pode encostar. Pode encostar. é o gás, quando você der tira você vai ver, calma aí, estou limpando bota o óculos senão tem que ir para fora para limpar vai para fora mas meu agrupamento ali, você viu meu agrupamento? dá um zoom ali no agrupamento aí chate eu vou botar a senha para tirar o meu aí chate, olha o meu aqui, oh oh rabicó, isso não foi eu não, o de baixo ali roubou, roubou, foi tu não rouba a minha não é mal vai mar esse aqui não tem não é só o silenciador silenciador ruim para carai já não gostou estou chorando eita mar tira o dedo, tira o dedo, boa é pode ir, mas vai uma por uma vai, mas agora eu posso continuar tirando pode, pode continuar vai mesmo jeito caralho mais um vira no mesmo lugar eita papo reto, como é que os cara da guerra como é que os cara da guerra seguram isso no automático é outra arma é outra arma é outra arma é outra arma qual, qual não é, a a ação é diferente, entendeu essa é seme, porque pela lei é o que eu te falei E aí, se tiver dinheiro, você pega automática. Ô, cara, eu quero um cinquinho lá no... A automática... Vem logo, antes que acabe. A automática segura mais? Segura, você segura e vai. Mas ela sobe muito. Sobe. Olha quantas aqui. Tem... Tem tudo aí, não tem mais. Então dá cinco, foi o Cabrito e o Marco. Tem vinte. Tem vinte, ah. Tem. A casa não é aí. Eu quero ver como que é. Aqui eu ensino você. Vai ensinando aí? Ensina logo, então. Aproveita, ensina. Ensina o Marco. O John foi. O Cabrito fez a enxerar aí. Esse daí. É que eu não fui aqui, tu não atirei aqui ainda. Então, atira você. Vai, Júnior. Vai, atira. Ele é esquerda, lá, lá. É, o Júnior é de mão errada. Mão errada. Como é que tá a mira aqui? Hã? Como é que tá a mira aqui? A mira tá abaixo e direita. Baixo e direita? É, todos esses tiros aí, tá vendo? Então, mira pra cima e pra esquerda do X. Mira cima e esquerda. Uma incha. Tá. Vou tentar no verdinho embaixo. Tá. Dá um emoji em cima e esquerda que vai. Cima e esquerda. Alguém mais a cá? Quem a cá? Um chão. Pode dar um chão. Virou tudo, né? Errou tudo. Ih, eu sou melhor que o Júnior. Ha, ha, primeira vez. Ih, era, entrega uma menda. Não, pô. Olha, vende ali, olha, dá certo. O pique hein, vou comprar. Tudo lá? Aham. No mesmo lugar? Duvido. Puxa pra cá. O que é que foi? O que é que foi? Tudo no mesmo? Pode soltar. Ah, tá na direita ali, ó. Tudo ali na direita. É. Cadê? Cadê que ele falou pra botar? Eu, pra botar pro outro canto. Ó, John. Acá é parecido. Vai botar o pente. Isso aqui é o safe. O safe aqui, ó. Assim tá safe. Assim tá atirar. Safe, atirar. Então você vai pegar, vai botar o pente, certo? Botou o pente? Você vai vir aqui, você vai abaixar isso. Você vai engatilhar. Puxa, solta. Não vai, não tenta levar não. Puxa, solta. Show? E aí tá pronto pra atirar. Atirou, terminou. Sobe isso aqui. Show? Quer que eu deixe pronto pra tudo que quer fazer? É uma experiência de fazer, né? O pente dela, ela, tá vendo isso aqui, ó? Ela encaixa assim, ó. Isso, ó. Ela encaixa assim, ó. Bota assim. Aí depois que encaixa assim, você... Ah, aqui é essa arma que eu entendo, né? Isso aí é de porra. Já trabalhei nas comparações da Rússia. Primeiro faz sem carregador. Calma aí. Calma, é. Ó, pegou e tá só o carregador. Calma. Tá travado. Não, tem que abaixar, botei no... Não, tem que abaixar. Estrava. Estrava o primeiro. Isso, agora você puxa. Não. Errou. Você fez assim, ó. É, puxa. Isso. Vai mais, vai mais, vai mais. Solta. Não, solta. Solta mesmo. Isso. Show. E outra, levanta pra não pegar. Se tiver uma por no chão aqui, vai ser um estrava. Entendeu? Aqui. Isso. Puxa, solta. Vai de novo, puxa. Entende? Vai no gatilho. Aponta como se fosse mirar. Tu sabe como funciona isso aqui. Igual no jogo, né? É esse aqui e aqui assim, ó. Tá ligado, né? Igual no jogo. Faz a mira como se fosse atirar. Não, tem que levantar. Bota na cova do ombro aqui. E sobe mais ela pra o rosto. Esse daí atrapou a bala, né? Você não baixa a cabeça. É. Tem só um pouquinho aqui. Você não quer atirar esse? Não, tem que atirar no jogo, né? Ou quer atirar o meu? Não, o que tá errado. Ah, tá aqui. É fuzil. Não, pra vocês. Marco, quer atirar a silenciada? Tá. Se você quer atirar embaixo, você faz um copo, pô. Não sei. Não a cabeça. Entendeu? Tá errado. Deve ter dez. Aí dá cinco. Você é cinco cabritos. Aí depois eu pego meu fuzil, aí nós atiramos. Tem munição. Não faz assim, não. É esmarrando. Pontinha do dedo. Aqui, ó. Isso. Vai. Fazer munição. Só pra você sentir o ventinho. Fica aí. De novo. Sentiu? Esse tiro aí, se você tiver essa tirada, ela ia sair do alto. Porque você tá puxando. Fica assim, ó. Isso. Você vai puxar sabendo que você vai atirar, mas você não sabe a hora que você vai atirar. Mais ou menos. Pra entender. E aqui você vai machucar. Tô te falando. É aqui embaixo. Aqui, ó. Você não precisa abaixar a cabeça. Você só abre o corpo. Olha isso aqui, ó. Postura. Aqui, ó. AK é pravo. Tá, mano? AK 47. Como é que é o nome? AK? AK 47. Só que ela não tem automático. É o carregador? Imagina. Eu atirar automático. Imagina. Nossa. Isso aí é terceiro, filho. É absurdo. Isso. Pra baixo. Vem se ela sai. Boa. Pega lá. Levanta. Levanta. Baixa. Não. Levanta a arma. Isso. Trava. Solta. Boa. Bota lá. Cuidado com o dedo. A partir de agora tudo que você fizer vai te parar. Aqui. Isso. Só um só. Mira. Mira no laranja. Um só. E tira o dedo. Pode tirar o dedo. Pode tirar o dedo. Pode tirar o dedo. Pode tirar o dedo. Tá muito alto aqui. Você vai se machucar. Isso. Boa. Levanta o corpo. É. Destrava. Boa. Vai os outros. Botou quantas bolas? Todas que tinha aí. Acho que era 10. Então vai. Bota aquela outra. Vai no mesmo lugar lá. Mira no mesmo canto. Eu não tento corrigir. Você controla tudo. Entendeu? Isso aqui ó. É como se fosse isso aqui. O seu braço. Esse braço aqui. É só para desbarar. Então essa mão aqui. É que você faz tudo. Então você tem que botar aqui. E essa mão você. Aqui ó. Entendeu? Tá destravado já. Dois. Vou esperar aí. Ele também dá. Eu acho que tá. Ô. Mas tá saindo. Tá saindo aí. Tá saindo aí. Tá subindo. Tá subindo. Tá mais na mão. Tá engraçado. Eu subi. Machucadinho. Então. Segura bem eu velho. Tá bom? Tira o carregador. Tira o carregador. Pode começar a minha então? Agora aí. Você quer atirar silenciada né? Vai atirar isso aqui? Vamos lá. Tem que descargar. Deixa eu ver o chat. Oi? Deixa eu ver o chat. De novo. Atira. Então. Valeu. Vai lá. Dá cinco. Passou o bracinho. Dá. É que tem por essa mão aqui ó. É que faz todo o controle. Tá ligado? Você tem que esmagar ela. É que você tem que. Então. Não é você fazer assim. Você tem que pegar a manha de você e subir aqui. Você tem que escalar. Você tem que escalar ela. Aqui ó. Paneiro. Tá aqui ó. Tá travado? Tá travado. Tá travado. Eu vou te ensinar. Vai lá. Pega lá. Cuidado com o dedo no gatilho. Ó. Bota o pente. Ó. Ah. Você não falou de levantar o ombro assim ó. Isso. Você não falou de fazer isso aqui ó. Você não falou de fazer isso aqui ó. Eu não falou de fazer isso aqui ó. Então. Eu tô te falando. Não me machucar. Isso. Meu dedão. Puxa. Eu posso te curar. Só não bota a mão lá. Lá não. Qualquer lugar aí. Segurei? Ah tá. Pra você não me falar. Bota o ombro pra cima. Eu tô falando aqui ó. Não. Você não falou. Ombro alto. Você agora me mostrando. Eu vi que eu tava errando. Você viu que eu subi? Isso. Era aí. Por isso que eu tava assim. Sentindo meio estranho. Isso. Show. Ó tá. Esse aqui é o que aqui? Ele falou. Mas eu não entendi. Tipo. Eu botava o ombro aqui pra cima. Não que nem ele tava né. Aí ele chegou e mostrou. É assim. Filma o cabrito. Quer botar 12 do ombro pro cabrito? Tá aqui já. Pera aí. Mas se for ficar atirando nos alvos de baixo. Se for atirar nos alvos de baixo. Tem que jogar mais pra lá. Tá tremendo muito meu prazo. Tá cantado velho. Passou? É porque tá tremendo velho. É porque você não pode ficar aqui uma hora. Caraca que cheira o gás do caralho. É. Silenciador. Atira aí. Dá mais quatro tiros. Pra deixar com marca aí eu pego meu fuzil. Meu fuzil tem mais munição. É porque a escápula no ombro velho. Aprendi agora. Depois de errar né. Não. Errar não cara. Foi mesmo pô. Foi bom tá. Rampadinho. Tá bom? Bota mais um. Mais um vai. Vai quatro tiros. Mais um vai um. Ele vai reclamar uma semana. Ele vai reclamar uma semana. Ele vai reclamar uma semana. Filho rapaz. O prático tá doendo. Tá. Pega o marco. Tá pronto pra atirar mano. Tá. Só pegar levantar. Só tirar o safety. Tá. O safety você sabe onde é né. Aqui. Só abaixar o safety e vai. Daqui né. Aham. Mira primeiro. Fica pronto. Foi. Ela tá puxando pra onde você falou? Pra baixo e pra direita. Ela tá puxando. Tá. Eu vou no... Vira pra cima ou pra esquerda? Eu vou no verde de cima. Tá. É bem pouquinho que ela tá puxando. Não é muito não. Tem mais um. Vai até travar aberto. Vai atirando. Caralho. Eu gosto mais da casa que eu vou. Hã? Aí ele vai tá... Não. Levanta. Pega pra mão. Foi. Ela travou aberto? Foi. Show de bola. É brabo. Pica demais né? Com o cheiro gás. Fica moleque. Cadê? Tu virou aonde? Hã? Aonde? No de cima. O verde. Lá de cima. Esse daqui ó. Caralho cara. Mas aí já era. Vou tirar foto da minha velho. Ok. Ali acabou. Doze. Ah mas aí... Você apoia a primeira aí. Dá a posição de doze. Cadê? Não vem. Vai em cima. Ai não pode tirar foto. Pode sim. Pode sim. Você não pode trazer a rama pra casa. Como é que? Arrraba pra frente mesmo. Arrraba pra frente mesmo. Aqui ó. Pode tirar foto da minha velho que eu mostrando. Dispara e trava. Não dispara e trava. Não dispara e trava. Trava. Vou botar aqui. Agora... Tá preparado Tito? Isso aqui é maneiro. Acabe maneiro. Agora é primeiro né? Agora é hora Tito. Vai Fábico. Vai Fábico. Calma aí. Calma 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 calma. Trava. Trava. É melhor eu atirar primeiro. Porque não tem cara. Olha primeiro como é. Troca. Não. Vai sem saber. Vai ficar sem saber tudo nada. É melhor. É melhor. Então não olha. Olha pra trás. Olha pra trás. Só vai escutar o tiro. Para de olhar lá. Tá fudido. Não segura. Machuca. Tá fudido. Machucou? Machuca. Puta que pariu. Tá fudido. Dá um tiro só. Ó. Você tem que prender bem. Se você não prender bem aqui ó. Aperta bem. A coisa bem. Porque senão vai machucar. Como? Machuca o que? Aonde? Tem que prender bem aqui ó. Tem que prender bem. E pode... Engostar um queixo? Qual a demais? Vai machucar. Essa arma é de olho. Então me segura bem atrás. Essa arma é de olho. Você é homem ou você é moleque? Não vai nem falar. Pode mirar bem? Então fica quieto. Vem cá. A doze como que carrega? É por baixo. Você vai pegar aqui ó. Coloca aqui ó. Coloca aqui. Bota aqui e empurra. Vai lá. Isso. Vai lá. Bota. Aham. Aí empurra o dedo ali. Isso. A trava dela é aqui ó. Tá vendo? Peguei. 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 Aperta esse botão aqui. Aperta esse botão aqui. Aí agora... Duas. Tá. Veja ó. Vai lá? Ó. Ó. Vou deixar ela pronta pra você, tá? Tá torto. Então joga foda. Vai pra lá. Vai pra lá. Então joga pra lá pra dentro. Tá pronta fiado. Machuca. Uhul. Tá? A dele é a dele. A dele é a dele. Tem que curar bem atrás mesmo. Deus do céu. Vamos preparar aí. Tá. Caralho. Ei rabicó. Segura atrás dele. Nossa. Mira lá embaixo. Mira lá embaixo. Mira lá embaixo. No... Mira no laranja. Tá? Aperta bem aqui. Não. Show? Viado, eu vou atirar sem olhar. Não, 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 não. Cuidado com a bochecha. Tá. Tá bom? Tá. Tá bom assim onde você tá mirando. Abaixa um pouco. Fala pro cara. Tá bom assim. Tá bom. Aperta o botão. Fala pro cara que tá dando pano esse aqui. Mano, me segura. Me segura bem o f***. Vou segurar. Vai. Vai. Vai cabrinho. Isso aqui parando eu tô com o tremor. Vai cabrinho. Filma, filma. Tem que segurar ele. Tô segurando? Ó. Figa agora. Pode. Segurei bem. Engaixei. Viu que ele puxou pra trás, né? Quase ele cicla. Eita mesmo. Canta, velho. Primeira da porra. Mas canta, velho. Venha. Vai. Toma, ó. Doze é por baixo aqui, ó. Bota e empurra o dedo. Aqui, ó. Bota lá. Ó. Isso aí. Ó. O safety da doze, essa doze aqui, é aqui. Tá vendo esse botãozinho? Tô. Quando você tiver pronto pra atirar, aperta. Joga ele pra esquia. Tá pronta pra ir, aham. Terminou de atirar, bota pra lá. Show? Tem pra puxar. Tem. Quer puxar? Quero. Vou te ensinar então. Tá vendo esse dentinho aqui, ó? Tá vendo esse negocinho? Tô. Aqui, ó. Você vai apertar ele. Com esse dedo aqui, ó. Você vai vir aqui por baixo. Você vai apertar ele. Aí vai destravar isso aqui. Aí você vai puxar. Coisa. Aí solta. Puxa e solta. Não. Puxa e leva pra frente. Puxa e leva pra frente. Eu vou dar um estilo de arca. Você vai apertar isso aqui só pra puxar. Aí você vai soltar aqui. E vai empurrar pra frente. Show? Ative. Então pega ela. Aperta o dentinho. Puxa pra trás. Agora solta o dente e pua pra frente. Você foi com força? Não preste a atenção. Ah, pode. Deixa eu pegar você segurando. Foi? É só tem uma olhada. Tu não vira pra mal. Mas tá bom. Só tem isso aí mesmo. Deixa eu só... Tem mais outra? Para de todo e acabou. Eita. Porra. Ela tá quente? Eu posso pegar? Ela tá quente? Ela tá quente? Pode pegar? Pode pegar? Não, não. Isso aqui não atirou, não. E isso aqui? Tá bom. Vai virar. O que é isso, mano? É muito grande. É muito caralho. Vida. Show. Aperta bem no ombro aqui. Vai mal. Caralho, filmei o chão, viado. Aqui, cabrinho. Calma. Vai. Vai lá. Vou segurar a mão tu, vai. Tu é bravo, vai. Vai. Me encaixa bem. Vai. Porra. 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 Puxa, puxa que vai voar aqui. Vai. Porra. Porra. Tem mais outra? Tem outra? Tem outra? Opa. Você já tirou, né? Eu queria... Ei, bota... Deixa eu só botar um negócio. Você tirou uma foto aqui? É, tu tem outra? Tem outra? Só para cravar a história, meu irmão? Não, não, não. Quer gravar para mim? Vai embora? Tem que ser... Tem que deixar lá vir alguma coisa. Eu contigo puxar ela para carregar? Vem cá que eu vou te ensinar. Para você puxar ela, cabrinho, ó. Você pegou aqui, ó. Tirando um negócio aqui, velho. Para você puxar ela. Vem cá. Está vendo isso aqui, ó? Esse coisa aqui? Está vendo? Esse é o que? Está vendo? Está vendo? Joga aqui, fica aqui. Vem cá. Ó. Esse coisa aqui, ó. Tirei várias. Várias, várias, várias. Segura a arma. Com esse dedo aqui, ó. Você vai apertar. Você... Aham. Aí você puxa. Ah, porque ela está travada. Isso, aham. Assim não puxa. Ah, tem que apertar, cara. Você que segura aqui rapidão, Júlio? Olha, com força. Puxa. Com força. Com força. Tá bom. Deixa eu ver. Espera aí. Esse aqui. Vai. Cuidado com o dedo no gatilho. Aqui só de fiscal. Aqui, ó. Nós tem pelo menos uma proteção. Tem uma proteção. Ó. Já foi de AK. Já foi de silenciada. Tira o botãozinho, vai. Vocês não devem estar entendendo nada do meu stories, né? Que eu estava lá na NASA e agora estou no stand de tiro. Daqui a pouco eu explico para vocês. Calma aí, cabrinho. Calma. Três. Volto. Conta. Pode ir, cabras. Puxa agora, cabrinho. Puxa pra trás. Puxa pra trás. Puxa pra trás. Puxa pra trás. Aê. Arreta. Virou matador já. Tá doida. Pode contratar. Caralho, velho. Vem, John. Vai lá de doze. De doze. Ficou foda. Faz o storyzinho. Grava no normal se eu boto. Ó, vou te ensinar. Vou gravar direto do Insta. Esse botãozinho, ó. Como é que tá aqui, irmão? Não tô vendo o chat, velho. Quando estiver pronto pra tirar, aperta. Piu. Show? Tá. A munição aqui, como funciona? Tá vendo esse dentinho aqui embaixo, ó? Tem dentinho aqui, ó. Tá vendo? Você vai segurar? Você vai segurar a aba. Cuidado com o dedo do gatinho. Você vai apertar esse dentinho. Você vai liberar. Já tirei. Vou deixar a bola e depois não separar a bola. Se você não apertar o dentinho, não solta. Aperta o dentinho. Show? A munição é por baixo aqui, ó. Botou aqui. Pera aí, cadê? Ah, eu tenho que pegar pra lá pra dar saída. Mais ou menos. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ficar de olho pra ver. Isso, ó. Empurra com o dedão, vai. Empurra com o dedão. É, lá pro fundo. Isso, vai. Isso. Cuidado pra não prender o dedo. Show. Brabo. Uhum. Agora o dentinho. Segura ela. Levanta ela. Tira ela do... É isso. Pega ela na mão. Isso. Agora aperta o dentinho. É desse lado aqui do dentinho, ó. Aperta esse dentinho aí que vai liberar a ação. Puxa pra trás e pra frente. Com força e com... Meu Deus, ele não sabe segurar. O dentinho. Empurra o dentinho pra cima. Ah, agora eu entendi, porra. É. Cuidado com o dedo no gatilho. Empurra o dentinho pra cima. Aí segurando. Isso. Show. Brabo. Olha só. Agora o safety. Apertou o safety. Quando tiver e brabo. Eita porra. Ele não machucou na pele. Ele não machucou na pele. Segura, viu? Aperta bem no ombro. Bota ela bem no ombro. Aperta bem. Puxa ela pra você. Isso. Olha o... Agora vem. Puxa. Puxa, tá? Eh, pega. Você é pica demais, eu quero mais um. Puxa, pique pra seus alunos. Agora eu tô... Até agora, eu perdi, moça. Eu tô só surtendo. O dentinho, o seu balão tem um dentinho pra cima. Segura o peito. Pode bater... É muito difícil mirar. Calma a sua bala aí. Eu dou pra tudo. Cara, eu dou pra tu. É muito difícil mirar, né? Pra ter um bronze. Irmão, doze aqui, ó. É, fala mesmo. Aqui, ó. Eita, eita, quebrou a merda. Gabrito, 12 é o tiro que espalha, pô. Já tava, né? Acabou. 15 minutos, amigos. Vamos fechar em 15 minutos. Ok, tem que acabar. Acabou 12. Ó, faz o seguinte, pega aqui... Acabou já? Foi uma caixa? Ó, pega aqui... Não, a gente comprou 10, cadê? Tá faltando. Compramos 10. Pera aí. Isso é 12? É. É 12 também? Pega a câmera, vem pra cá. Vamos filmar. Eu? É, tá? Esqueceu. Ó, filma pra mim. Filma pra mim. Cadê as 9 milímetros do cabrinto? Não, sei lá. Filma ali o maca. Cadê as 9 milímetros do cabrinto? Deixa eu filmar. Não, tá aqui. Pode ficar pra lado. Tá bom pra ver lá. Olha só, cabrinto, vem cá. Não fica falando... A gente já aprendeu. Aquele pique, né? Como se eu soubesse... Não vou falar nada. Isso aqui. Me fala só o espaço. Como é que é? Colocou tudo... Colocou. Pra cima. Dentinho. Puxou. A gente vai... Ah, eu tô... Tá, eu não vou mexer nada então. Vai, faz aí, ô. Puxa. Ó, mira lá. É só pra você ver. Brabo do caralho. Ô, e ela... E ela bate, viu? Ela bate, né? Porra. Essa morde. Ô, bola. Oi. Boa, boa. Eita, pinto aqui. Sei lá. Acabou a munição aí? Espera. Dá uns três tiros seguidos. É, chat. É. A 12 é braba. Peraí, tem que gravar ele aqui. Ah, tá. Não, eu vou botar munição pra enquanto. É braba a 12 pra correr. Dois ou três? Os que tiver aí pra gravar. Tem quatro. Quer dar dois? Não. Quer dar dois ou dois? Aí você vai tirar? A 12 é braba. O que eu mais gostei de dar tiro foi de 12. Só que essa... Esse segundo tiro eu senti, porque eu não... Eu não pressionei no lugar certo, tá ligado? Mas eu acho que é só experiência. Opa. É iniciante. Caralho. 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 É iniciante. Tá pronto de lá? Ó. Peraí, o cabril tá pronto? O cabril tá pronto? Pai, te vai tirar essa beletinha que eu nunca ensinei, eu ensino pra ele. Ensina? Vambora. Já tá pronto já, eu ensino. Vai. Vai tirar ele agora? Vai tirar ele. Vai tirar ele agora. Vai tirar ele agora? Vai tirar ele. Vai tirar ele desse lado. Vai. Caga o filme? Você não dá? Marcos, você não gravou, mano Gravou Ah, tá aqui, ó Pega a minha e vai usar enquanto eu tenho medo Caralho, Ju O que? Tá chovendo porra Boa pra caralho Pega a minha lá para você usando Cadê? Pega vermelha aí Porra, não sei se vai dar tempo não, Ju Não, usa ela aí Ó, tá botando isso aqui, né Tá botando isso aqui É, porra, vai dar tempo não, viado Deixa os mulheres dar um tiro de fuzil Depois nós dar tiro de novo com isso aí Essa pereta, sabe por que eu peguei essa pereta? Sabe por que eu peguei essa pereta? Pô, cartão, filho, é que eu sou muito fã dessa pereta, mano Ela é muito perfeita, tá ligado? É boa mesmo, mano Porra, muito boa, viado Essa pereta é... Primeira vez que eu atirei, muito boa Eu tirei... Schofroy, bereta, fiato Obrigado Bereta, Schofroy Caralho, isso aí eu quero dar um tiro nele Aí, ó, parciada Essa é uma pistola... Vou dar um susto no cabrito Hã? Vou dar um susto no cabrito Vai Não era surdo? Ué, voltou a escutar, é milagre? Essa aí eu posso fazer isso também? Vem, vem Ai, grava aqui, Robinho Essa é minha, irmão Isso aqui você faz se você quiser Caralho, vou levar para casa então Segura, calma, respira Marco atirou um pouco, mano Vem, Marco, depois você faz aqui uma No do Robicot Coloca 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 Puxa aqui Não, não puxa não Calma, quer puxar eu vou botar para você puxar Calma, 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 calma Não, 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 só coloca Vou botar para você puxar Vou botar para você puxar Puxa cá Puxa Puxa e solta Show? A mão em qualquer lugar aqui Menos aqui Eu seguro assim, ó Se liga, eu não seguro assim Eu seguro assim Vai melhor, vai melhor Do jeito que você tem que gastar Olha lá Botou o pente Dá um tapa Puxa até o final do negócio Pode puxar Fica Isso aí, boa boa Já está pronto para tirar Botou uma tropa Tem que estar vendo a outra Vira um verde em cima Isso é pra, mano Isso é pra, mano Isso é pra Pode ir Respira Vira direitinho Calma aí Espera aí, rapidão Espera aí, João Vai se manter Ih, porra Aí tu atrapalhou Vai ser de novo, pô Vai ser de novo Isso é muito alto, velho Caralho, sai muito meu ouvido Muito alto Caralho, aprendeu hein, John Wick Tem que puxar de novo Porque você puxou o gatilho Acho que eu errei todo Isso, agora sobe Caralho, John Wick Viado Eu aprendi com o Júnior, né? Eu aprendi com o Júnior, né? Ele sai muito alto Tá saindo muito meu ouvido, velho Sai muito meu ouvido Muito alto pra caralho Vem, Mar Essa aqui eu mais gostei, mano Levinha Agora essa pereta é gostosa, tá? Levinha Eu vou montar uma dessa leve Essa aqui Qual? Essa é pesada pra caralho Tem mais leve que isso? A minha é muito mais leve que isso A minha é pesada, é Vem, John Rápido Vem, John, rápido, rápido Vai, 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 vai João, João Vai lá João É muito gostoso Essa pereta, velho Agora essa aqui é a minha vez, né, tropa Minha vez Vai rápido então Vem lá Olha A gente tá redaidinha, vai lá Vai lá Vai, 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 vai Botou o pentão Já tá pronto Agora essa aqui vai ter que puxar Tem que ter que ter que ter muito leve Ela é muito mais gostosa, tá ligado, tropa Opa Dá um tapão nela Pra você Não, não precisa Ele vai reclamar por causa da mira, quer ver? A gente vai gostar por causa da mira Vai um pouquinho mais Vai Quando tiver pronto Só abaixar o safety Vai Só quando tiver pronto Mira primeiro, depois você abaixa Vai Abaixa do lado É um B10 É um B10 É um B10 Calma Vai tirar Vai G1 7 2 1 3 4 1 2 Ou é porque eu já me acostumei com a gola Mas eu gostei pra caralho dessa bereta aí Ela é via, né? Vai lá Abro o tiro E aí, como foi? Caralho Era pra eu ter gravado, velho Tá de boa, relax Não, a gente já gravou aqui, Live Alguém clipe a mano Vem, Cabrinho Bora, toma aí Ó Toma, bebê Botou o pente dessa vez? Sim, coloca o pente Você vai puxar aqui agora Puxa e solta até o final Aham, feijão Cadê? O Marco vai te ajudar Ah, tem que gravar? Grava pra ele, Júnior Cadê a tua? Tá vindo? Vereta pra você Não, que era a tua Botei aí, botei aí, botei aí Essa porra é o que, Júnior? Eu não entendi Que que é isso aqui? É trava? Não, não é Olha, eu apertei a briga, presta atenção Eu apertei uma merda, ó Não, é isso aí Mas então, eu apertei É isso aí, tá aqui, ó Ela, ela coisa sem atirar? Ele soltou o teste e para Desculpa Aqui, véi Essa torta é a única coisa de hoje, véi E aí? Ó, ó, ó Tu já tirou? Vai, cara, boa Calma, eu tô segurando Se ela for, ela vai atirar, entendeu? Agora tá travado E aí, vai não? Tá travado Tem que ser acompanhamento, ó Olha aqui, ó Ô, não tá travado Eu vou atirar então? Tá travado Por que que é a trava? Então, deixa eu ver Você tem isso aqui de gatilho Segurando Pode, tá? As balas aí já? Já tá Vai ter que ser segurando, tá bom Dá pra eu entender É bom, né? É bom Vou segurando, tá? Tá tudo bem aberto Ó, deixa só Tá tudo errado, né? Ela não vai disparar Só que ela tem isso aqui de gatilho, ó Isso que é a trava Porque se você deixar ela aqui Encostou e dispara Se eu deixar ela aqui Encostou e dispara Mas se ela tiver aqui e você puxar É a trava Pra ter atenção Ajuda ele a botar as paradas Eu vou colocar Eu coloco Eu coloco Então vai rápido Esse é rápido que vai fechar Vai, vai, vai Bora, esse aqui é o quê? Como é que é o nome? Como é que é o nome? É M4? Ó, tem na cá Rápido, tem na cá Eu? É Bora? Mano, eu vou estonzinho Mas não vou tirar a sanguíra Gente E a segurança? A segurança? Isso, garoto É, mas aí não tem nada Aí, deixa eu bora John Acabou Show? Show de bola? Ó, tem mais Não tem, não tem Não tem Vem, pode ir, pode ir Passou aí, passei, passei Vem, vai, 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 vai Vai, 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 vai Quase mudeu o tiro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tem mais 6 aqui Vai, Marco Já tem, né, louco? Depois tem mais 6, pô Por isso que eu mandei você aí, ó Eu separei Deixa ela ali, ó Para o quê? Olha aí, você tá sofrando Vem, vem, vem Quando tem mais É, num, é de, lá cá Vem, não Seu fuchado É, um contrário Pai, depois Bota de novo E não deixa pronta aqui para você Só botar, carregar E atirar Já está pronto Vai, começa a me de novo Vou no azul lá embaixo Ô Marco, era na azul Não tem nem como levar essa munição Era para ser o azul que acertei não Tudo entendeu a mira? Eu entendi a mira Tem um vento batendo do lado esquerdo Seis últimos sucos Está ventando Rabicone, falou que era para deixar as armas aqui Essa aqui, as outras não Caralho, mano Aqui está correndo muito Deu meio bom, velho Machucou muito Ó, estava no fire Estava no fire Eu levantei Negativo, estava no fire Acabei de fazer, estava no fire Só para te avisar Não, eu botei safety, cara Está dando fire, que ele parou Já carregou, botou? Vou Foi Boa Boa Boa, boa Boa, boa Ó, tem essa aqui, ó Tem que dar para ele, né? Ó Esse aqui eu vou dar para ele Boa, boa Até o último magazine Bota os 15 Aí vai vender a chapada Bota os 15 É Tá, bicho Não sei Tá, porra Acabou, tá bom? Não Acabou Acabou, deu, porra Esse gatilho aqui, porra Gostou? Muito Porra, eu não consigo Deixa lá, parada Eu não consigo me acostumar Por causa do bagulho reto, tá ligado? É foda Aqui, ó Ó, cabrides Oi Bota aqui É, eu não consigo me acostumar Apurreto, tropa Se tirar essa foda É mais alto ainda Bota os bloco aí para a gente É muito maior Caralho, coto Vou levar esse aqui para lá E volta aqui, tá? Vai lá Você até vai vir junto com ele também Eu vou ver a Caia Beretta Cara, esse bagulho louco, tropa Ô Mas Eu mandei bem essa Essa de toda Eu mandei bem Segura aí, tranquilo Não machucou nada Um pouquinho, né? É, machuca um pouquinho Comparado ao fuzil Agora, mano Eu queria fazer um teste Para eu tirar esse podre Para ver como é Só que Deu para ouvir alto Não, pode não Pode não Tá, mas vamos lá Polícia está trabalhando na rua O cara está com Uma M4 Ele usa o bagulho Mas aí é diferente, né, mano? Porque ele precisa É diferente Sim, mas ele tem um ouvido Que ele bota Pode ser que tem Mas dói muito o ouvido Pode ser Pode ser Mano, vou te falar Eu gostei muito dessa toda, velho Eu gostei pra caralho Essa aqui também é muito mais todinha Essa daí O que aconteceu aí? Ah, o Malfunction Empenou três Caralho Isso é AK-40 É foda Arma de Rangers mesmo Se eu aluguei uma Daniel Defense Daniel Defense? Três tiros, Malfunction Três tiros, Malfunction Aí, ó Abra a mão Abra a mão Ih, vai ter que lavar a mão Pra cheirar? Cheirar? Aí tu vai ser um drogado E aqui tem a espoleta aqui, ó Esse daqui, ó Pode levar? Tu faz um cortezinho Joga um pouquinho disso daqui dentro Tu vira um guerreiro Vira um guerreiro? Guerreiro Pode jogar no chão, né? Pode, Jás Não, mas vai escorrer Espera aí Não, calma não Só que Aí vai sujar a minha mão Não, ô Pega aí, porra Viaja não, porra Isso aqui dá pra reutilizar Leva isso aí Pra você construir, não Cadê? Como é que é? Mostra aí pra galera Vê como é que é isso aí Isso aqui é Quando atira, ela sai, né? Caralho Olha lá Vai botar isso aqui Não é pra levar não Não pode ir no aeroporto, sabe? Vou levar não Vou tentar achar, rapaz Bota aí, ó Na poxa dele Tá aí, né? Tá, né? Bora, tem duas Dois projetos de sete milhões Que ficou aqui pra tu montar É economia Pagou, o que é que ele vai? Pagou Pagou Poxa, e ajudando aí? O que que é? Tchau, boa noite Sim, senhor Obrigado, eu te agradeço Sim, eu te agradeço A ajuda Tudo bem, tenha uma boa Tchau 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 Tchau